Um abraço pra você que tá conosco aqui no YouTube da Itatiaia, nas plataformas de áudio da Rádio de Minas. Estamos chegando com a edição 73 do podcast Todo Esporte, hoje aqui no Minas Tênis Clube. Você pode acompanhar o fundo. Tá rolando treinamento da equipe masculina, começando a temporada do voleibol. Minas que nas duas últimas temporadas foi muito bem, na verdade seja dita. Minas Tênis Clube apareceu como vice-campeão, fazendo final com Taubaté, que era um time montado pra ser campeão. Fazendo final com Sada Cruzeiro, que sempre é um time montado pra ser campeão também. E pra essa temporada, a expectativa é que seja mais uma vez uma Superliga muito forte. O Minas se movimentando no mercado, trazendo novidades. Tem entre os retornos principais um dos nossos entrevistados do dia, o Elian, um cubano com um alcance de ataque impressionante. É de fato um fenômeno o Elian, que passou aqui pela base do Minas, inclusive. Chegou a fazer temporada de profissional, saiu do clube, teve uma passagem pelo voleibol italiano. Passou também pelo time de Natal na última temporada, onde foi um dos destaques. E pra essa temporada tá de volta a equipe do Minas Tênis Clube. Vamos falar com o Elian, falar sobre a temporada dele, a expectativa dele pra esse ano. Mas vamos falar também com o Neri, né? O Neri que é o grande comandante desse time do Minas, já desde 2014, é a nona temporada do Minas, comandado pelo Neri Tambeiro. É um trabalho de uma longevidade impressionante e quase que raríssima no esporte brasileiro. Tivemos um exemplo aqui perto da gente, o Marcelo Mendes comandando a equipe do Sara Cruzeiro por muito e muito tempo. O Neri tem repetido essa dose, né? Há muito tempo comandando a equipe do Minas, um trabalho de evolução, de formação, desenvolvimento de atletas. E isso tá sendo comprovado também nos resultados das últimas temporadas. Antes da gente continuar, você da comunidade do voleibol, deixa seu like, deixa a curtida, deixa o joinha, deixa a sua interação pra gente. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal da Itatiaia no YouTube, inscreva-se, ative as notificações. Todo dia tem conteúdo especial e exclusivo pra você aqui no nosso canal do YouTube. Você do Spotify, do Deezer, do Google Podcasts, obrigado também pela sua audiência. E se quiser assistir, bora pro YouTube da Itatiaia. Vamos começar primeiramente com o Neri Tambeiro, na sequência com o Elian, convidados de hoje aqui no podcast Todo Esporte no Minas Tênis Clube. Vamos lá. Grande Neri, tudo bem? Prazer falar contigo, cara. Bom dia, o prazer é sempre meu, assim, uma honra recebê-lo aqui no Minas. Tamo aí pra responder as perguntas. Espero que não me coloque em xeque, né? Mas vamos lá. Vamos lá, Neri. Aliás, você falou prazer em receber aqui no Minas. Você tem me recebido há nove temporadas, né? Como é que é comandar o Minas há tanto tempo e a diferença que isso faz num sucesso de um trabalho que já está sendo consolidado no resultado também, né, Neri? Não, isso é um privilégio, né? É ficar no Minas tanto tempo numa instituição que trabalha como uma empresa, com metas, né? E a gente cumprir todas as metas, todos os anos, às vezes até superando. Isso me dá muito orgulho, né? E traz, assim, uma credibilidade muito grande do que nós estamos fazendo aqui, né? Que é formar atletas, formar atletas cidadãos e ajudar o vôlei nacional a chegar mais alto no pódio aí, nas competições internacionais, sempre fornecendo atletas, né? Não só na base, como pra adulto agora, recentemente. Você é um cara com uma grande experiência em formação de atletas, né? A gente vê o Minas cada vez mais ter jogadores formados aqui, muitos que passaram pelo final da formação pelas suas mãos, já em altíssimo nível na ponta. No ano passado, você pegou o time vice-campeão, no ano anterior também, vários jogadores formados aqui no Minas. Acho que você talvez seja o profissional perfeito pra trabalhar esse DNA que é do clube, né, Dari? Então, nós temos um diretor que dá o nosso norte, né? O Eloy. Então, o Eloy tem o sonho da gente disputar o título com 100% de atletas formados no Minas. Hoje, nós estamos com 80% de atletas formados no Minas, né? Então, trouxemos dois atletas que já tinham sido formados aqui, no caso, o Elian e o Saliba, e pra se juntar o nosso grupo, né? E quem sabe a gente consegue realizar o sonho do diretor, que não é fácil, né? Mas se a gente pudesse trazer um Lucarelli, né? Mas aí a parte financeira aí é um complicador, né? E o nível que ele tá jogando também na Itália, com novos desafios, também não é fácil trazê-lo, né? Mas fica o sonho, né? A gente um dia conseguir trazer todos, o Flávio, né? Aí tem o Otávio, tem grandes jogadores aí que estão representando grandes equipes que podiam nos ajudar nisso. Com certeza, seria uma ótima. Neri, você citou, citamos essa temporada, retornos aí de alguns atletas e o time que tá sendo montado pra esse ano. O que você espera da montagem da equipe pra essa temporada? Como se analisa o elenco que, em grande parte, já tá trabalhando por aqui, exceção ao Mike, que tá vinculado ainda à seleção brasileira? O que você buscou com os reforços trazidos, com as renovações também que foram conseguidas? Então, nós perdemos grandes jogadores, assim, o Sanches nos ajudou muito, né? Mas nós trouxemos o Saliba, que é um jogador que foi formado aqui, que tem outras características, um jogador que saca muito bem, jogador que compõe o bloqueio não tão bem, o que o Sanches tem um alcance maior. Mas é um jogador que mostrou muita evolução técnica jogando em Montes Claros. E, então, nós trouxemos ele, né? E o Elian, também um jogador que passou pela base aqui do Minas, vem se destacando nas bolas altas, né? Um jogador, assim, formado bem tecnicamente pra ser um grande passador. Tem uma certa dificuldade onde nós mais estamos trabalhando, mas é um jogador que no ataque se destaca muito. Então, tentamos melhorar essa parte ofensiva e, com o trabalho, a gente dá um respaldo pra equipe de poder ter uma parte técnica bem desenvolvida também, bem trabalhada, né? O equilíbrio é sempre que a gente busca, né? E vamos tentar, mais um ano aí, tentar chegar numa final, né? Com esses jogadores que vieram, vem ainda o Austin, um americano, um central, que deve chegar daqui a umas duas semanas. Mas, assim, eu acredito muito no grupo. O grupo do Minas vem forte, mas eu acho que as equipes se reforçaram também. Então, vai ser uma Superliga bem difícil. Falar um pouquinho desses times adversários do Minas pra esse ano. Aqui perto da gente a gente tem o Sada Cruzeiro, que trocou levantador, trocou central, né? Mas acho que trocou em alto nível, né? O Nico, o Lucão, enfim. As demais equipes que estão se reforçando, Campinas, Guarulhos, como você tem observado os adversários aí? Então, o Sada vem muito forte, né? Trouxe o Lucão, um jogador que sempre foi titular da Seleção Brasileira. O Uriarte, que já foi campeão pelo Sada, levantando, jogando, titular. Teve uma passagem por Taubaté também. Então, assim, um jogador que já está bem adaptado ao Brasil, né? Então, não vai passar por esse problema, né? Trouxe o Vacari também, um jogador que no ataque faz muita diferença, no saque, é um jogador pontuador. Então, se reforçou bem, né? Agora, todas as equipes, eu acho que o Sesi, por ser um time de meninos, assim, a cada ano vai se tornar mais forte, porque eles têm muito potencial de crescimento, né? O time do Guarulhos, trouxe o Ló, um jogador que foi de Seleção Brasileira, jogador que na hora ali do vamos ver, sempre vai acrescentar, dificilmente o elo vai se romper nele. Apostaram no Lucas, um jogador que foi formado aqui no Minas, também, ensaltador, um bom atacante. Vejo o São José muito forte, né? Porque trouxe o Douglas, o Douglas é um ponteiro que podia estar na Seleção Brasileira tranquilamente, né? Se não titular como o terceiro ponteiro ali para entrar. Como ele, na história da Seleção Brasileira, ele foi o terceiro ponteiro, né? Nos últimos anos. Trouxeram um cara de fora, um jogador de fora, que eu ainda não estudei, mas com o tempo aí eu vou estudar direitinho esse jogador. O Sanches foi para lá, pegaram o Brasília, do Sesi, e Rogerinho. Então, jogadores de muita qualidade. Eu acho que o São José é o que deu o pulo de qualidade maior, assim, né? Mas se reforçou. Não que vá estar à frente dessas equipes que eu falei, mas no nível que ele estava, para onde ele vai chegar, eu acho que eles realmente vão brigar ali entre os quatro, né? E brigar para chegar numa final. É um adversário hoje direto nosso, né? E Campinas também, o time vai ter muito volume, porque tem uma linha de passe boa. Chegou lá o Lazo, que jogou aqui, foi campeão na França, né? Junto com o menino Adriano, que a Seleção Brasileira está apostando. O levantador a gente conhece bem e vai potencializar os centrais. Então, trouxeram o Roque. Então, eu acho que Campinas também chega para a briga, né? Entre os quatro. Então, vai ser complicado, né? Mas pode ter certeza que o Minas vai vender caro a cada partida. Para ganhar do Minas, vai ter que entregar o seu melhor lá dentro. Tem sido assim. Nery, sempre um prazer falar contigo. Que seja uma grande temporada mais uma do Minas. Parabéns pela longevidade. E que várias, e que mais equipes, né? Do esporte brasileiro, do vôleibol brasileiro, apostem nessa continuidade, nessa sequência. Que a gente tem visto aqui um exemplo claro que faz diferença, né? Obrigado, Nery. Eu que agradeço. Acho que, para que isso aconteça, as equipes têm que trabalhar com planejamento a médio prazo, pelo menos. Como o Minas apostou no trabalho e na evolução dos atletas da base. Isso seria muito bom que acontecesse em outros clubes. E agradeço mais uma vez a entrevista, a companhia do amigo. E quem sabe numa próxima, em breve, a gente está falando novamente. Um abraço. Elian, tudo bem? Que legal. Prazer falar com você, cara. Prazer meu. Prazer meu. Acabei de acabar meu treino agora e... Let's go! Vamos pra cima. Elian, você está de volta ao Minas, depois de quatro anos, né? Qual a diferença do Elian, que saiu há quatro anos, pro que volta nessa temporada? Bom, agora tem responsabilidades bem maiores, porque anteriormente eu era central, atualmente eu sou ponteiro. Sou ponteiro há dois anos. E tive a oportunidade de disputar aqui com o Minas e me entregar mais, dado que agora eu tenho uma posição totalmente diferente do que eu tinha antes. E agora eu estou, entre aspas, no time titular. Porém, é uma responsabilidade maior também. Ter o Neri como técnico pra essa temporada, você acredita que seja um fator importante pra você se desenvolver ainda mais também? Cara, eu não acho que seja um fator importante. Eu acho que é o fator mais importante hoje. Porque eu estou aqui por causa do Neri, exatamente. Eu recebi outras propostas do exterior, recebi propostas de Coreia, de China e tudo mais, com um valor monetário muito maior. Só que eu dou valor mais à minha carreira do que ao valor monetário. Por isso, eu achei que seria um bom investimento vir pra cá, pro Minas, junto com o Neri, que pra mim é um dos melhores técnicos do mundo. Você falou sobre seu desenvolvimento, mudança de posição, o que você projeta evoluir, fundamento tecnicamente pra esse ano. Ponteiro, é sempre importante a gente falar, que talvez seja a função mais completa, né? Que tem que passar, tem que atacar, tem que defender. O que você projeta evoluir pra essa temporada? Bom, eu tenho muitas vacunas. Eu sou um jogador muito completo no ataque, só que só no ataque é uma coisa característica dos cubanos. Eu preciso evoluir quase todos os meus aspectos. Só que entre eles, o que mais se destaca é o passe. Sofri um pouco a temporada passada por causa disso. E é por isso que agora eu tô me dedicando, tô fazendo machete na parede, treinando muito, fazendo extra com Neri, inclusive. Dois sessões e manhã de tarde. E nas duas sessões faço dois vezes, quase. Então eu acho que esse ano, eu acho, eu não tenho certeza que esse ano, um passe é um dos caracteres que eu tenho que melhorar mais. E com certeza ela vai melhorar. Como foi pra você as duas experiências que você teve depois do Minas? Ir pra Itália e jogar também em Natal, como foi pra você? Cara, eu conheci, vi e experimentei muita coisa nova. Que foram fundamentais pra minha carreira em si, pra ter uma visão de jogo, pra entender o que eu quero. Quando eu cheguei lá na Itália, eu vi que eu tava do lado do Saitsev, do Micah Christensen, do Bartos Bernos, todos eles. São jogadores que quando eu era criança, eu olhava na TV e falava, mas eu quero ser como eles. Pra mim isso foi um sonho e eu entendi o que eu quero pra mim, ser o melhor jogador do mundo. Legal, cara, legal ouvir isso de você e demonstra uma humildade e uma vontade de aprender. Nós estamos tomando várias boladas, tá todo mundo vendo aqui, tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. O que você espera da Superliga pra esse ano? O Minas, nas duas últimas temporadas, foi um time que figurou entre favoritos. Apesar de talvez, quando a pessoa olha, o Minas tem muito cara formado na base, tem outros times que investem até mais financeiramente. Mas o Minas com muita competência e um trabalho coletivo muito impressionante. E uma longevidade de trabalho também, né? O Neri tá aqui desde 2014. São trunfos desse time. Como você enxerga o posicionamento do Minas nesse ano e as demais forças do vôlei brasileiro? Cara, eu enxergo de uma maneira muito específica, num ponto de a gente passar desse, de ser segundo, de terceiro, segundo, terceiro favorito. Eu quero ser campeão. Eu cheguei aqui pra ser campeão e eu não quero mais nada do que isso. Que legal, que legal, Elian. Dessa temporada da equipe do Minas Tênis Clube, como você observa os companheiros de equipe que você vai ter, o Minas tem aqui pra essa temporada jogadores que foram desenvolvidos aqui, como você também passou por categoria de base. Caras que chegaram à seleção e tem também outros atletas mais experientes. Tem o caso do William, por exemplo, renovado pra mais uma temporada. É uma mescla boa também, né? Inclusive, estar com o William e com o Bustito aqui é outra, tipo, outra realização de carreira. Além do fato de que tem jogadores aqui que eu já jogava, treinava, inclusive, com eles em 2017, que foi quando eu cheguei aqui como central. Disputei Sassafaraná, disputei Copa Minas, campeonatos mineiros, com a maior parte dos atletas da reserva que saem aqui agora. E também do adulto, Mike, Honorato, todos eles, eu treinei com eles. Porém, o entrosamento é muito mais fácil. A gente já se conhece, dá um tempo, então é tranquilo. Legal, Elian. Eu tenho te visto muito no Instagram, nas redes sociais, no TikTok, você tá bombando também. Fala um pouquinho dessa nova faceta sua também aí, cara. Primeira coisa, gente, por favor, me segue lá, que tá bombando os vídeos. Enfim, eu criei uma face de conteúdos no começo do Instagram, que era vaciada em vídeos de ataque. Aí, com esse negócio da pandemia e das férias e tudo mais, eu decidi mudar o meu conteúdo, que tava muito repetitivo. Aí, começou a bombar, muita gente começou a assistir, a gente compartilhou, porque no meu perfil eu demonstro o que eu faço todos os dias, jogar vôleibol. Eu facilito para os iniciantes o que eles deveriam fazer ou treinar para melhorar e chegar melhor em quadra. Por isso que eu acho que eles estão dando sucesso, mas eu não vou parar de postar vídeo. Tá dando muito bom. Legal, Elian. Elian, parabéns pela força de vontade, parabéns pelo foco que você tá demonstrando claramente que você tem em ser campeão, em evoluir, em melhorar, que você tem sucesso no Minas nessa temporada. Que você continue bombando nas redes também, tamo acompanhando, Elian. Muito obrigado, velho. Tamo junto. Muito bem. Aí, nosso bate-papo com o Neri Tambeiro, técnico do Minas, também com o Elian, Luiz Elian, ponteiro, cubano, que tá de volta ao Minas Tênis Clube. E essa foi a edição 73 do nosso podcast de Todo Esporte. Agradecendo a você que esteve conosco, que siga participando, interagindo com a gente. Deixe as suas sugestões nas nossas redes sociais, no Twitter da Itatiaia, no Instagram da Itatiaia, também na minha rede social pessoal. Você pode mandar também no Twitter, barra João Vitor Cirilo. No Instagram, também no arroba João Vitor Underline Cirilo. Tamo sempre esperando a sua interação, a sua participação. Obrigado a todos pela audiência aqui no podcast de Todo Esporte, semanalmente nas plataformas de áudio e também, sempre que possível, no canal da Itatiaia aqui no YouTube. Grande abraço, galera!